Fala galera, estou com mais um vídeo aqui no canal e hoje é pra jogar a Terraria. No vídeo passado eu fiz o peitoral da minha armadura e nesse vídeo eu vou tentar achar mais platina pra fazer as botas. E assim ficar full platina. Deixa eu ver minha defesa. Eu tô com 15 de defesa. Já tá um número bom pro começo, porém eu quero as botinhas porque vai me dar mais defesa ainda. Deixa eu ver meu inventário, organiza isso aqui. Não tem como organizar isso aqui. Não tem. Deixa eu ver o que eu faço com alguns itens aqui. Rapidão. Esse aqui eu não vou usar. Então, eu vou vender. É... Não sei se... Vai que nem... Só umas pratinhas, né? Um detonador. É melhor eu guardar. Raiz brilhante. Isso daqui, eu tô usando o que? Rápido. Esse aqui o que? Ameaçador. Eu acho que esse aqui é melhor assim, pá. Esse aqui só dá mais velocidade de movimento. Esse aqui dá mais dano, né? É. Eu vou ficar com esse aqui. Vou vender esse daqui. Fica dele. Aqui. É... Vender. Eu ainda tô com o Halle. E acho que esses outros itens eu vou guardar. Eu vou sair vendendo tudo igual um louco. Oxe, cadê meu? É mesmo, eu gastei. Mas eu achei tudo. Ah não, ainda tem o TNT aqui. Sobrevivente. Oxe. Sobrevivente. Ela vai estar bem rouca, velho, ainda. Meu irmão, não vendi os sinalizadores. Vende. Não vou usar mesmo. Vou colocar algumas predas. Predas. Eu vou ver se eu junto alguma pra fazer algum gancho aí. Se der. Se não der, eu faço o gancho da selva. Minério de platina. Eu não sei onde tava o minério de platina. Onde que tava? Tava aqui. Vou colocar as barras de platina aqui. O minério de platina aqui. Essa área de mocego. Eu acho que eu não vou usar. Raiz brilhante. Guarda. Areia. Coloca no baú que tem... Esses... Coisos. Coisados. Areia... Coisada também. Sei lá. Vou descartar isso aqui. Isso aqui é o que? Bloco de pedra ativado. Não sei o que se eu faz. Depois eu vou ver. Sementes e tochas. Vou usar. Amadeira eu coloco aqui. Não. Amadeira eu vou precisar pra fazer mais tocha. Cogumelo. Essa asa aqui. Ah. Desativado e ativado. Eu não sei por que isso serve. Detonador. E... Bota de Hermes. Ah. Eu não vendi essa bota de Hermes que eu tô... Nouvena garrafa. Precioso. Qual a novena garrafa que eu tô usando? Ah. Vou vender essa novena garrafa que eu tenho. Novena garrafa. Vende. E vende. Pronto. Oxe. Como é que tu entrou? Ah. Mesmo o teto. Pera aí. Tem que fazer uma artimanha pra entrar até aqui embaixo. Só não viver aqui em cima enquanto os olhos estão voando. Minhas... Ah mesmo. Por que eu tô usando posição de lembrança? Sei lá. Eu vou deixar aqui. Posição de velocidade. E só. É só isso aqui que eu preciso. O marreto eu deixo aqui. Eu não vou precisar de marreto mesmo. É só. Agora sim. Foram cinco minutos só organizando meu inventário. Bora. Eu tenho poção? Não tenho poção. Eu vou comprar algumas poções. Do quanto de dinheiro? Tem que comer um dinheirinho bom. Compra. Compra mais. Pronto. Ah. Eu não organizei o coisa no porquinho. Meu dinheiro. Depois eu vou fazer aquela expulsão melhor. Ela cura mais. Isso aqui cura só 50. Deixa eu ver. Pra onde que eu vou agora? Eu explorei até ali embaixo. Tem como eu ir mais ali? Não. Eu vou pro espaço que eu não fui ainda. De alguma caverna. Eu sei que tem um bocado por aí. Pra ver se eu acho mais platina. Opa. Eu segui por aqui pra cima? Não. Como é que só deve ter aquelas árvores coisadas? Um lugar que... Ah. Veio. Esqueci de iluminar. Só vou dar uma passada de iluminada aqui. Se eu não errar os pulos, né? Como eu tô fazendo agora. É o quanto que eu não desci. Pronto. Tá iluminado. Eu esqueci de fazer isso. Aí deixa um... Um... Um escuridão. Parece que eu nunca explorei. Duas cavernas. Duas mini cavernas. Duas bebês. Podemos dizer. Uhum. Uhum. Quebro o barro. O barro. Quebro o barro. E só. É só isso aqui que eu tenho pra iluminar. Pronto. Agora sim. Ué. Eu não consigo colocar uma taxa aqui? Tá. Agora bora. Pera. Tem um... Será que isso aqui é um pedaço de uma caverna? Se for, eu vou ficar muito agradecido. Se não, eu vou chorar. De tristeza. Ah, é um pedacinho. Mas acho que é pequeno. É. É bem memes até. Só tem barro aqui. É. Se eu quiser coisa melhor, eu vou ter que ir lá embaixo. Mas antes, quebro esses barro aqui. Barro. Peguei essas cordas aqui. E o único... O único item de... Cacto que eu tô usando agora é as calças. Porque... Eu já fiz já o peitoral. E doeu pra fazer esse peitoral aí. Peitoral caro. Da molinha. Mas pelo menos, ó. Protegido. Aliás. Eu fui... Vender algumas coisas. Que os balutavam muito cheios de coisa inútil. Quando eu entrei no mapa, adivinha o que aconteceu. Eu senti uma presença de olhar maligno. Pra... Pra você que não sabe o que é isso. É praticamente um boss. Aí eu falei que não. Não tinha como eu enfrentar um boss. Não desse jeito aqui. Então eu saí do jogo. Já que se eu ficasse, ele ia vir. Eu só quis avisar mesmo. Não. Aqui tem outra caverna, velho. Outra entre aspas, né? Entre várias aspas. Eu pensei que ia ser uma cavernona da bexiga. Mas não. Só um buraquinho maior. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Derrubeu assim, não. E dali é... Coisa não tá nem brilhando. É ferro, se eu não me engano. Deixa eu ver. Pra que eu vou pra onde? Lá pro final. Mas não tem nenhuma caverna lá. Deve ter uma caverna ali. Naquele lugar que eu não explorei. Aqui, mais ou menos. Ou não? Eu tô ficando doido. Acho que eu tô ficando doido. Qual eu vou aqui pra ver se tem alguma coisa? Parece ter alguma coisa. Parece ter uma caverna lá no fundo. Isso aqui é prata. Ó, tem um brilhozinho a prata. E a platina parece ser mais azulzinha. Mais azulada. Mais coisada, sabe? Aí eu me confundo. Às vezes, porque... Não decorei muito bem como é que é a platina. Mas também, isso daí eu só vou... Só vou... Saber mais quando eu tiver mais tempo de jogo. Querendo ou não, ainda sou iniciante. 93 tochas. É, aqui só leva pro mesmo lugar, mas um pouquinho diferente. Tô curioso pra saber o que é aquilo, velho. Vermelho que tava brilhando ali. Coisa boa não deve ser, mas... Né? Não é, vai que... Um negócio vermelho brilhando. Acho que deve ser carminita. Será? Mas por que estaria brilhando desse jeito? Ai... Minha nossa. Expira. Isso. Que mineiro é esse? Aí, ferro. Hum... Tum... Tumainhão... 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 Que bicho gay é isso? É carminita. Até achei estranho ser carminita. Uma casa, velho. Hum... Hum... Tumainhão... Poxa, eu não vim aqui, velho. E nem vi. Ah não, eu vim. Acho que eu só esqueci de colocar tocha. Quer ver o bol? Vai estar vazio. Não. Ué. Ué. Eu pensei seriamente que eu não tinha passado aqui. E tinha esquecido de coisar o negócio da... Da... Da iluminação. Pra ser um lugar que eu já explorei. Mas não. Hum... Aqui dali deve ser platina. Menino. Menino. Que interessante. É platina. Pega a platina aqui, né? Que ninguém é de ferro. Literalmente. Ah não. Puxa. Ah tá. É pronto. Peguei tudo. Sai daqui, meu filho. Bicho velho atentado. Eita. Achei o que eu queria. Não. Não achei não. Pensei que eu tinha achado o que eu queria. Finalmente. Mas não. Pensei. Nossa. Uma caverna gigantesca. Junto com outra caverna. Que é bem do lado da caverna que eu explorei. Mas não. Mais platina. Menino. 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 Menino platina que eu quero. Menino. Menino. Hum hum. Hum. humm tem alguma coisa ali embaixo caramba que é bicho ai humm Aqui só é mais um buraco Acho que não tem mais nada pra cá não Respira né Socorro Tô vendo é nada Agora tô vendo É, não deve ter muita coisa lá pra baixo não É melhor ir lá pra os cogumelitos ali Deve ter coisa mais interessante do que aqui Bem mais aliás Pô E agora Eu não tenho mais aquele negócio brilhante Pra ficar debaixo d'água É melhor isso quantas platinas 40 minérios de platina Mas por que eu não coloquei aqui Acho que deve ser a água que tinha derrubado Eu derrotei os morcegos da caverna Caramba eu tenho que abrir um Uma cratera literalmente pra entrar ali Calma meu filho O bicho vem E me ataque a isso E vai simbora Eu fiz o que pra você? Você existe Pronto Pá Que merda Era um buraco Ai ai Era só um buraco Um buraco Eu gostei Eu gostei desse buraco Cara Que buraco interessante Nossa Tem o que lá Um bicho Só Platina que é bom Nada Qual é? Pegar a tocha De coisa Tocha daqui Será que eu pego Esse minério de carminita? Se bem que eu vou pegar Nos bosses Mas pega Por que não? Só não sei quanto é Pra fazer a açougueira sangrenta Mas acho que a açougueira sangrenta Eu faço depois que derrotar o olho O que que é isso? Sai daqui E não é atentado Ferro Tem mais carminita ali Mas deixa ali O que eu quero achar agora É platina Minério de platina Eu sigo pelo buraco Que eu fiz Eu não sei Se eu sigo pelo buraco Que eu fiz Tem dois Mas ele não me leva Pra lugar nenhum Eu vou seguir pelo buraco Que eu fiz Pelo buraco Esse aqui é Esmeralda Ah tá Esse aqui é É prata Epa Sabe que por ali Onde tem carminita Tem coisa boa? Sai daqui Um banquinho Isso aqui Item Eu tenho até orgulho De pegar esse item Vê sim Melhor item Nossa senhora Um banco É literalmente um banco Eu lhe comprei Sua função De ser um branco Um banco Hum Não Só tem uma casa E mais platina Hum Vou pegar essa carminita Eu tive que dar um corte De um dia Exatamente Um dia Porque Tinha ficado muito barulho Naquele dia E eu não consegui gravar O resto do vídeo E deixei pra outro dia Ou seja Isso já é em outro dia Mas voltando O que eu tava fazendo Eu tinha parado Exatamente aqui Hum É Tem um baú Ali embaixo E uma casa Baú Casa E Aqui tem um água viva O meu maior pesadelo Hum E Só Só Hum É Só tem isso Por aqui E ali em cima Tem platina Que eu preciso Pegar esse baú Porque é sempre bom Vai que tem alguma coisa De bom aqui Hum 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 Pô velho Qual é O negócio ainda tá rouca A voz do Kratos E eu acho que eu tô com o microfone Na frente Não Vou dar uma mão Na frente do microfone Hum Poção de teleporte E 10 barras de platina Que isso Véi Peraí 10 barras mesmo Não Não clica aqui não 10 barras mesmo de platina Assim Vai dá pra fazer a bota Vai dá pra fazer a bota Fazer a bota Bota de platina Pronto Essas eram as únicas Que tinha por aqui É As únicas Que tem por aqui Deixa eu voltar lá pra casa E fazer as platina Ixi Marinha Fazer as platina E se der pra fazer a bota Fazer a bota Hum Platina Prata Platina aqui Deu 13 24 Só falta um Véi Eu não lembro se eu tenho Uma barra Eu não lembro Véi Será que eu tenho Eu realmente não lembro Se eu tenho platina Aqui no baú Ah Eu acho que não Hum Tenho 7 barras de platina E agora eu vou fazer a bota Iupi Cadê a bota É Gravas de platina E XP Errei Finalmente Estou com Platina Todo coberto de platina Quanto de Defesa 23 Hehehehe Hum Eu peguei outro sinalizador E tem outra bota de armas Até agora não peguei Só passou do teleporte Esse teleporte Para um local aleatório Ali é jungle E aqui eu não explorei Esse outro lado Cheguei até ali Acho que ali é corrupção Não Não é corrupção Eu acho que não Mas então Foi isso Eu vou deixar o vídeo Um pouquinho Menos grande E depois eu organizo Meu inventário Para né Ficar organizado Porque olha isso Mas então Foi isso E Até mais